Música A Universidade de Brasília vai oferecer entre os dias 25 e 27 de setembro o curso Oralidade, Oratória e Corporeidade Negra para 35 membros da comunidade acadêmica. Eu estou aqui com o coordenador do curso, Jonathan Dutra, que vai explicar melhor. Jonathan, como que vai ser esse curso? Bom, o curso tem para o objetivo proporcionar reflexões de produções africanas e afro-brasileiras baseadas na tradição oral, compreendendo que nós, negros diaspóricos, possuímos inúmeras características que nos conectam à África. E no trato da oratória, é um olhar específico a técnicas que proporcionem o desenvolvimento das habilidades de falar em público, de expressar-se melhor, falar fala sensível a diferentes públicos. e a corporeidade, ela vem como o corpo que fala, o corpo que se expressa em diferentes locais e em diferentes formas. Quem pode se inscrever e aonde vai ocorrer esse curso? Pode se inscrever todos os estudantes negros da Universidade, negros e negras, e aí acontecerá no Afiteatro 10, nos dias 25, 26 e 27 de setembro. E como que elas podem se inscrever? Elas podem procurar a Diretoria da Universidade, a DIV, ou então acessar o e-mail negravoizdiv.com e encaminhar a solicitação de participação. Ok, muito obrigada, Jonathan. Esse foi mais um Informe, o NB, continuem ligados em nossa programação. O NB, continuem ligados em nossa programação. Obrigado. Obrigado.